Se você é de RH e tá planejando o seu ano de 2019, assiste esse vídeo porque eu vou te dar 3 dicas de como trabalhar em 2019 e não do que fazer, que geralmente é o que entra nos nossos planos. Quer saber mais? Então fica comigo depois da vinheta, mas aproveita agora e inscreva-se aqui no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos também. Chegou a hora de fazer o planejamento 2019. Toda vez que a gente vai fazer um planejamento, a gente pensa em quais são as atividades, projetos e os entregáveis que vão compor o nosso plano. A minha dica pra você aqui é um pouquinho diferente. Com tanta mudança acontecendo, a gente sempre fala em nova economia, o mais importante é a gente pensar e planejar uma nova forma de trabalhar. Então eu separei aqui pra gente 3 pontos que são fundamentais pra quem quer trabalhar com sucesso em 2019. O primeiro deles é em relação à empatia, a colocar o cliente no centro. A gente trabalha e entrega resultados, serviços, produtos para pessoas. E já não dá mais pra gente não envolver o nosso cliente, seja ele um cliente externo ou um colaborador, se você for uma pessoa de RH, a gente precisa envolvê-los no desenho desses serviços e processos. Então a gente precisa ouvi-los. A questão da empatia, de se colocar no lugar, não é mais ficar imaginando o que a outra pessoa gostaria ou tentar surpreendê-lo de alguma forma sem ter nenhum contato, sem perguntar o que é mais importante pra ele. Então, nessa primeira dica de empatia e colocar o cliente no centro, envolva o seu cliente nos seus projetos. Escute, vá e de fato faça perguntas e esteja aberto a ouvir. Não pra convencê-los da sua ideia, mas pra entender de fato a real necessidade do seu cliente. O segundo ponto é a colaboração. A gente não faz nada sozinho e muito menos dentro de áreas especialistas. Se você é de RH, por exemplo, e cuida de uma área como a atração, abra-se pra conversar com a sua equipe de remuneração, com o business partner, construa soluções em conjuntos, afinal, todo mundo quer entregar resultado para colaboradores e para o negócio. Tenha isso muito claro e muito em mente. Trabalhe de uma forma colaborativa. A visão individual e especialista, ela tem muito pouco a agregar nessa nova economia. E o terceiro ponto é a experimentação. Se permita pensar grande, mas executar pequeno primeiro. Faça pilotos, faça testes, onde você se sinta à vontade em errar, sem colocar tudo a perder. Isso faz com que você possa testar. Se a ideia for ruim ou não deu muito certo, você volta pra dentro de casa, que é o que a gente fala, arruma aquela ideia, aquele protótipo, aquele experimento, e depois testa de novo com o seu colaborador. Lembra, se o seu colaborador, o seu cliente, está envolvido no processo de criação, Se você está fazendo isso de uma forma colaborativa com outras áreas, ou seja, várias cabeças pensando juntas, por que não testar e começar pequeno e aproveitar esse input, esse feedback dessas pessoas, pra melhorar a sua versão. Então, essas são as minhas dicas. Empatia e cliente no centro, colaboração e experimentação. Se você se permitir testar uma nova forma de trabalho em 2019, eu tenho certeza que você vai ter muito mais sucesso e não vai querer mais voltar atrás. E aí